Casa Comigo Eu só te peço não me deixe só Na minha vida sem você espero o pior Não conseguirei viver sem você aqui Por favor diz pra mim Se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra pedir Casa Comigo Só eu sei te fazer feliz Isso é castigo É tudo o que eu sempre fiz Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Casa Comigo Só eu sei te fazer feliz Isso é castigo É tudo o que eu sempre fiz Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te chamar de amor Eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na pior diz que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pro nosso amor faço tudo o que você quiser Eu só te peço não me deixe só Na minha vida sem você espero o pior Não conseguirei viver sem você aqui Por favor diz pra mim Se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra pedir Casar comigo Só eu sei te fazer feliz Geral Isso é castigo É tudo o que eu sempre fiz Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Casar comigo Só eu sei te fazer feliz Isso é castigo É tudo o que eu sempre fiz Não sei se vou aguentar Deixa eu ver o carioca aqui Joga as mãos no céu Vem, geral Casar comigo Só eu sei te fazer feliz Isso é castigo É tudo o que eu sempre fiz Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Casar comigo Só eu sei te fazer feliz Isso é castigo É tudo o que eu sempre fiz Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te chamar de amor Eu vou em casa enquanto você chora Eu vou em casa Obrigado.